Diversão digital, agora é normal Colar pro X, pra ficar especial Solta esse som, completa com o X Já fiz, agora ficou bom A galera tá animada, até na estrada Pisa fundo com o X, tudo fica mais feliz Deixa voar a imaginação, pra achar o X a diversão Brincar é mais que diversão, é? Conchiri-chiri